Essa é a maior mentira que já te contaram sobre o mercado de trabalho. E o pior é que muita gente cai e desiste de fazer algo que sempre sonharam. Mas não se preocupe que isso vai acabar hoje. Uma coisa é certa, nós somos muito influenciáveis pelo nosso ambiente. Por exemplo, se você pensa em fazer uma faculdade, um curso, mas todo mundo ao seu redor começa a falar que não é bom, que é ruim, que você não deve fazer, o que vai acontecer? A maioria das pessoas vai desistir porque não quer decepcionar as pessoas que convivem e também porque não quer enfrentar essa rejeição de outras pessoas próximas não gostarem daquilo que você quer fazer. Mas eu não estou falando que isso é errado, longe disso. Mas também não posso dizer nem um pouco que isso é certo. Algo que acontece muito nesse sentido é você pensar em fazer uma faculdade e todo mundo falar que está saturado, que não vale a pena, que o mercado já está cheio de gente. Você fala para os seus familiares, para os seus amigos, acho que vou fazer engenharia. Daí nisso aparecem 30 pessoas do além falando para você não fazer engenharia, que o mercado está saturado, que você vai virar Uber ou qualquer outra coisa do tipo. Se você falar que quer fazer direito, aparecem outras 50 pessoas apontando uma matéria do G1 falando que no Brasil nós temos mais divulgados que o resto do mundo somado. Aqui eu não vou questionar os dados, porque nós temos aquela velha frase Contra dados, não há argumentos. Na verdade a frase é contra fatos, não há argumentos, mas é mesmo. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade de engenharia e que eu levo para a vida é o seguinte. Contra dados, não há argumentos, mas há muita análise. Primeiramente eu vou ser curto e grosso, eu vou ser direto aqui. Esse negócio de mercado saturado é uma das maiores mentiras, uma das maiores falácias que já inventaram. E o pior de tudo é que todos os dias muitas pessoas caem nisso. Não estou falando aqui que não tem muita gente formada em direito, ou engenharia, ou qualquer outra coisa. É lógico que tem, nós temos muitas universidades, e a consequência é que nós vamos ter muitas pessoas que são formadas nessas áreas. Obviamente os números estão aí para mostrar isso para a gente. Mas existe uma diferença enorme entre termos muitos profissionais formados e bons profissionais formados. Podem sim ter milhares e milhares de advogados formados, milhares e milhares de engenheiros formados, mas quantos de verdade são bons? Quantos de verdade você pode confiar? Pensa comigo, se nós temos tantos formados, quando você precisar de um profissional, seja um engenheiro, um advogado, ou qualquer outro profissional que fosse, se nós temos tantos profissionais formados, e todos fossem bons, você não precisaria se preocupar tanto em pesquisar, pedir referências para você contratar um advogado, para você contratar um engenheiro. Se nós temos tantos e todos fossem bons, você ia contratar o primeiro que visse pela frente, estaria tudo certo. Mas não é isso que acontece. Você se preocupa muito, porque nós temos muitos profissionais que não são qualificados de verdade. Eles apenas têm a formação, e isso mostra que nós temos muitos profissionais formados, mas não temos muitos profissionais bons formados. Tudo isso porque eles não se qualificaram de verdade, ou não deram valor à qualificação. E uma das áreas que mais tem falta de profissionais qualificados de verdade é a área da tecnologia, embora pareça que não, mas sim, é a área da tecnologia. Inclusive, segundo vários portais de notícias, a gente pode ver isso. Dizem que até 2025 vamos precisar de milhares de profissionais. E sim, eu já tive que ver gente falando que é uma área que está saturada, ou que a inteligência artificial vai substituir os profissionais. Tudo balela. E se você se interessa por se qualificar de verdade, e se preparar bem para a área da tecnologia, você vai encontrar tudo isso agora. Você vai aprender tudo na Alura, a maior escola online de tecnologia do país. Lá na Alura você vai encontrar formações completas em todas as áreas da tecnologia, para você aprender e aplicar, entendendo aquilo que de verdade é importante, entendendo aquilo que você precisa, se qualificando de verdade, para entrar com segurança no mercado de trabalho. Você pode aprender programação, design, edição, gestão, várias coisas relacionadas com a tecnologia. Uma vez que lá na Alura você encontra formações completas em todas as áreas da tecnologia. E o melhor de tudo, você tem acesso a tudo isso na Alura, com uma única matrícula. Você pode aprender sobre tudo e se tornar um profissional extremamente qualificado e completo. E além disso, tem um presentão, 10% de desconto para quem utilizar o meu link, que está na descrição e também no comentário fixado. Ou se você fizer, basta apontar a câmera para o QR Code aqui do lado, que você sai direto lá no site da Alura, com 10% de desconto. Então você aproveita, entra agora para a Alura, a maior escola online de tecnologia do país, e se qualifique de verdade para entrar com segurança na área da tecnologia. E essa questão que nós temos falta de profissionais qualificados, é justamente o que você precisa se concentrar. Porque se nós tivéssemos tantos profissionais qualificados, quando você quer contratar um advogado, você não precisaria da indicação de 30 pessoas para contratar um advogado. Você simplesmente ia no primeiro advogado e contrataria ele. Você não pesquisaria no Reclame Aqui, a reputação do advogado. Você não procuraria no Google Maps, a reputação do advogado. Você não viria na internet. Você só ia no escritório dele e ia contratar ele. Só que você não faz isso. Justamente porque você desconfia da qualificação dele. Você desconfia do desempenho dele. Tudo isso porque nós temos muitos profissionais que não são qualificados de verdade. O que nós temos é um mercado saturado de profissionais incapacitados. E eu sei que com certeza vai vir uma galera que está tacando pedra em mim, mas isso não é algo que me importa nem um pouco. E eu quero que você, você mesmo que está assistindo, presta atenção agora. Eu quero que você que está assistindo, se você for uma única pessoa entre mil pessoas que vai entender o motivo, que vai entender o ponto desse vídeo, isso aqui pra mim já é o importante. O objetivo do vídeo já foi cumprido. Então se você for uma única pessoa entre mil pessoas que entenda aquilo que eu quero dizer, entenda a mensagem desse vídeo, isso vai ser o mais importante pra mim. Não caia nesse papo de mercado saturado. Isso não existe. Isso é uma invenção de quem é incompetente. Lógico que nós temos muitas pessoas no mercado, mas por que você acha que tem tanta gente ainda que faz direito, abre um escritório e ganha muito dinheiro? Por que vocês acham que tem gente que faz faculdade de engenharia elétrica no interior, em um município pequeno, abre uma empresa e fatura mais de 20 mil reais por mês? Assim como alguns colegas que fizeram faculdade de engenharia elétrica comigo que se enquadram exatamente nisso. E não venham me falar que eram ricos, que eram de família rica, porque eram muito pelo contrário. Eram pessoas extremamente humildes, mas conquistaram tudo isso. E essas coisas elas acontecem apenas porque esses profissionais foram extremamente competentes. E o que eu quero que você entenda é, independente se tem muita concorrência, independente se tem pouca concorrência, muitas pessoas, poucas pessoas, quem é competente de verdade sempre vai se destacar. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não seja algo instantâneo, mas se você tiver paciência, se essas pessoas têm paciência, essas que são competentes de verdade, uma hora as coisas vão dar certo. Quem é competente sempre alcança aquilo que tem como objetivo. A única coisa que você precisa é acreditar nisso e ter paciência que as coisas vão acontecer. E como é que você faz para se destacar? Você só precisa ser um pouco melhor que a média das pessoas. E uma coisa que eu falo para você é que a média é muito baixa. As pessoas fazem o menos que o básico. Então se você fizer um pouco acima da média, se você fizer um pouco mais do que o básico, você já está acima de 90% das pessoas. E se você está acima de 90% das pessoas, você vai ganhar mais do que 90% das pessoas. O que acontece é que as pessoas fazem o mínimo. Às vezes fazem menos que o mínimo e elas querem ganhar milhares e milhares de reais. E a gente sabe que isso não tem como funcionar. E entender que o jogo do mercado trabalha ser competente, fazer um pouco mais que a média, ter bons hábitos, estudar, se dedicar, buscar ser organizado, saber se comunicar bem. Você fazendo isso, você já vai ficar muito à frente de mais de 90% das pessoas. Então para isso, faça as coisas com constância. Entenda que você precisa se qualificar de verdade, fazendo o básico bem feito. E um pouco mais do que o básico, você já fica à frente de muitas pessoas. E é bem isso que as pessoas não querem fazer. Pessoas não querem ter bons hábitos, não querem estudar, não querem se dedicar, mas querem colher bons frutos. Mas não tem como, porque a gente colhe aquilo que a gente planta. Então se você não planta bons hábitos, você não tem como colher isso. Agora se você fizer isso, eu tenho certeza, não tenho medo de errar. Você vai conseguir alcançar o que você quer. Então faça isso, siga em frente, tenha paciência. E eu não tenho nem medo aqui de falar, mas faça isso e depois volte nesse vídeo. Adicione ele aos seus favoritos e volte nesse vídeo para depois me falar que você realmente conseguiu aquilo que eu queria e que o que eu falei estava completamente certo. E eu não tenho nem medo de falar isso, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Todas as semanas tem vídeos novos. E se você quer entender por que as pessoas estão desistindo da programação, vai nessa mesma linha. Assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito.